Agora ficou mais fácil de você montar sua rede de internet, montar seu provedor de internet, sua rede de compartilhamento para estar ganhando dinheiro e trazendo clientes aí para a sua rede, tá certo? Então galera, nesse vídeo aqui eu vou estar explicando. Se você está vendo esse vídeo aqui e não está inscrito no meu canal, se inscreva aqui abaixo. É de graça para se inscrever, você não paga nada. Ativa os sinos de notificações para toda vez que postar um vídeo você ser notificado, tá certo? Porque aqui a gente traz conteúdo para estar ajudando vocês aí. E galera, para vocês aí que querem montar provedores de internet, montar rede de compartilhamento aí com a Starlink ou qualquer outro tipo de internet, eu vou deixar aí galera o link do WhatsApp na descrição do vídeo e fixar também no primeiro comentário, tá certo? Então a gente faz também configurações remotas aí de microchic, configuração remota de OLT, tá certo? Qualquer coisa é só chamar o WhatsApp que está aí. Você clica no WhatsApp e já fala diretamente comigo, tá certo? Então galera, depois aí que a Starlink chegou no Brasil, mudou muito o mercado de internet via satélite, né? Com qualidade. Bom, por que que antigamente era mais difícil para montar um produtor de internet? Antigamente o que eu falo é 3, 4 anos atrás. Para montar um produtor de internet a dificuldade era mais para você conseguir link. Hoje, do jeito que essa coisa está hoje, né? A gente está com o celular aqui na palma da mão, consegue comprar uma antena da Starlink e ter internet em qualquer lugar. Até no meio de mato desse aqui que eu estou, você consegue ter internet. Se tiver essa placa solar aqui, conseguiria ligar e ter internet, tá certo? Então estou até vendo aqui o pôr do sol, tá vendo galera? Hoje deu uma chuva aqui e aí está tudo nublado. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Tudo nublado, tá vendo? Então, hoje ficou mais fácil. Antigamente era mais difícil. Por quê? Porque a demanda por link sempre foi grande, né? Todo mundo necessita de internet. Mas tinha locais ainda que não tinha links disponíveis, nem promedores disponíveis para oferecer tanta internet assim, entendeu? E os locais mais remotos é o local que precisa. Porque cidade, queira que não queira a cidade, é louco. O lugar mais fácil de você conseguir internet é na cidade. Agora na zona rural, até hoje, né? Nós estamos no ano de 2024. Tem locais ainda que eu conheço, eu conheço aqui, ó. Que não tem Wi-Fi. Não tem Wi-Fi, tá certo? Então, a galera fala, mas aqui tem. É, só a região tem, mas a região que eu conheci aqui não tem, entendeu? E não é nem que é longe da cidade. Fica a 100km da cidade, entendeu? Para você ver, né? Mas também tem várias coisas que implicam, não impactam para que isso aconteça, né? Não tem internet lá. Eu sei os motivos, entendeu? Mas não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, entendeu? Que o meu foco aqui é outro. Bom, você chegar para um provedor de internet para comprar link, às vezes não tinha fornecimento de internet na cidade que conseguiria levar a internet para rosto, nem via rádio e nem via fibra, entendeu? Então, era mais difícil você conseguir link de internet porque os provedores não queriam pagar para levar o link até você e também para você buscar o link que ficava caro na fibra, entendeu? Mas tem algumas pessoas que pegavam link na fibra ou no via rádio. Quando esse provedor de internet trabalhar também com via rádio porque tem provedor que só quer trabalhar com fibra, entendeu? Por quê? A fibra é até melhor trabalhar também, né? Só que gasta mais também, né? Então, hoje, com a chegada da Starlink, né? Depois que a Starlink chegou ao Brasil, a galera se perguntou por que fica mais fácil de montar rede, Anderson. Olha, hoje você com a Starlink aqui, um exemplo, eu tenho a Starlink aqui, nesse local que eu estou, e ali na frente eu tenho 10 casas. Um exemplo. Eu compro minha Starlink aqui, paguei, vou, boto um painel aqui direcional e mando internet para lá via rádio ou se eu quiser montar uma rede aqui via cabo drop na placa metro, eu consigo mandar internet para eles lá e estar ganhando dinheiro mensalmente, tá certo? Que é isso que a galera quer, né? Fazer isso aí para trabalhar e ganhar dinheiro também. Tem gente que está usando isso como uma renda extra, né? Você montar uma rede com a Starlink que você pode colocar aí no máximo de 30 a 50 pessoas aí em uma rede que a gente coloca mais, né? Mas aí vai do critério seu, né? A galera se pergunta se é errado, eu falo, rapaz, não. Você está comprando, está pagando, é seu, você pode fazer uma rede de compartilhamento. Você não pode montar um proveedor de internet grande, né? Com a internet da Starlink, mas montar uma rede de compartilhamento não tem nada de errado, está certo? Então, um exemplo. Você bota aí 10 clientes. Cada cliente aí, você vai cobrar 100 reais. No local remoto, a galera paga. Você cobra 100 reais aí por mês. A galera paga, dá mil reais. Você tira o custo, que é o pagamento ali da Starlink e o seu tempo também do trabalho. Aí vamos botar que sobra aí 500 reais. Aí, você começa a botar mais clientes, pega 20, 30 clientes. Cada cliente ali, eu exemplo, 30 clientes, cada um a 100 reais, 3 mil reais. Você vai estar ganhando mais de 2 mil por mês. Entendeu? Mas, nem todo mundo está disposto a investir. Mas agora ficou mais fácil também, porque agora a Starlink está em promoção, galera. E não dá para montar proveedor também, só com a Starlink. Dá para montar, você vai na cidade aí, procura um link de internet com o seu provedor mais próximo aí. Ele vai te vender o link, né? Alguns vendem, outros não vendem, porque alguns só vendem para CNPJ, outros vendem para CPF, mas é isso que eu estou falando, que dificulta essa parte burocrática aí. Entendeu? Mas hoje está mais fácil, galera, que não exige tanta coisa que nem antigamente para você montar uma rede. Entendeu? Então, se o vídeo te ajudou aqui, deixa o like aí, se você não deixa o like, viu? Eu não estou lhe pedindo nada, eu só vou pedir só o seu like aí, só o like, pronto. Deixa o like aí, entendeu? Que ajuda bastante o canal. Para você, parece que não, mas para mim, que ajuda bastante na entrega dos vídeos. Se você também puder compartilhar esse vídeo com um amigo, compartilha o vídeo, tá certo? E vamos para cima, galera. Tá certo? Pesando algum serviço de configuração remota, consultoria para montar um provedor de internet, o WhatsApp está aqui na descrição do vídeo, tá certo? Eu estou aqui para te atender, tá certo? Então, galera, vamos aí, né? Esses vídeos que eu gravo aqui, eu gravo tudo no meio do mato, porque eu gosto de gravar aqui. Entendeu? Não tem muito incômodo, não tem muita zoada, entendeu? O pessoal fica zoando muito, aí eu gravo aqui e fico de boa. Aí eu vim de bike para gravar os vídeos. Essa bike aqui já é outra, já que aquela que eu tinha quebrou, mas essa aqui já é outra. Então, galera, eu vou ali, agora eu vou editar esse vídeo e vou postar, tá certo? Quem segue aí esse canal aqui há mais tempo, me siga no Instagram que eu vou deixar aqui abaixo também, Vou deixar o Instagram para vocês seguirem a gente aí. Valeu? Tchau.